Música 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 Eu estou aqui junto da minha irmã Belinha, em nome da família da minha mãe, do meu pai Ana e Raimundo, agradecendo a equipe que produziu, que conseguiu transferir para nós essa alegria de rever os amigos, pessoas maravilhosas, que nós fomos criados juntos no bairro de Acuí, e estou muito orgulhosa de fazer parte desse time, é, vitorioso, vitorioso, por ter conseguido agradar a todos nós, o dia inteiro, e foi muito bom, muito bom mesmo, muito obrigada gente. Música 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 As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se não separar Pra pensar Na verdade não Ainda ontem pela estrada Alguma coisa me lembrou de você E a noite não apareceu Pra mim eu estava só Ainda ontem pela estrada Alguma coisa me lembrou de você E veio a noite namorado Se encontrando eu estava só Amor sei Outra vez nós dois Pai, juve Fico de amor Mamãe La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ainda ontem pela estrada Alguma coisa me lembrou você Eu não quero como uma explicação Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Eu fui da mamãe Trabalhei meu amor Eu fui da mamãe 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 O barulho acordou No todo lugar A presidência tinha gente chegando Jorando do criança E clamando Nesta cena de montera E a galera assistindo o arturo Da sacada Não existiu E a dele mandaram Definitivo e puro, a pobre não será Ela foi da mamãe, eu fui da mamãe Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe Coitado de ser a menstruar, trabalhou como padrão Ela foi da mamãe, eu fui da mamãe Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe Coitado de ser a menstruar, trabalhou como padrão Eu gostaria de compartilhar com todos vocês Esse momento tão especial Esse encontro está trazendo memórias lindas a todos nós É uma volta ao túnel do tempo Nós estamos revendo pessoas que nós não havíamos há 5, 10, 15, 20, 30 anos E esse encontro está tendo tudo de maravilhoso Pessoas maravilhosas, pessoas queridas Foi emocionante o início desse encontro Onde iniciou no bairro Jacuí Nós não podemos deixar de falar que nós sorrimos E choramos também, de alegria E esse momento no Cacepesca aqui Está sendo especial E tantos abraços, tantos sorrisos Tantas músicas E é um momento que vai ficar para sempre em nossos corações Que possa vir outros Eu estou muito feliz e grata Eu estou muito feliz e grata Eu não sou mulher Ou Ana Jura Ou Ana Jura Eu não sou mulher Ou Ana Jura O que me espera Não한 Relinação De todas as nações E a animação não para, a turma está aí e já são tantas a noite. Oração, boa na julia, boa na julia. E você! Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oração, boa na julia, boa na julia, boa na julia. Oração, boa na julia, boa na julia. Eu venho me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou te procurar. Oração, boa na julia, boa na julia. Eu sei que era acostumada a brincar com outro coração. Eu venho me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou te procurar. Quando se chora, me liga, implora, meu beijo de novo. Quem sabe eu vou te procurar. Oração, boa na julia, boa na julia. O evento ocorreu da melhor forma possível. Muito agradável. Muitas famílias, né? Como não podia ser diferente, né? Estamos todos aqui comemorando, sabe o que? Estamos comemorando a vida. Os irmãos, a família de todos os lados. O nosso grande, glorioso Jacuí da Barragem, né? É com muita emoção, é com muita satisfação que eu estou aqui e fiz parte dessa organização. E outros virão, né? Fantástico. A palavra de ordem, gratidão. Simplesmente, gratidão. Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Diz aí, vai E meu amor Olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim Da abertura humana na terra Meu planeta meu Tiremos as coisas Até te doer Olha bem Meu amor É o fim da abertura E sem a negência Sou anão e você Vamos pra cima, vamos pra cima Minha pequena Eva É o fim da abertura O nosso amor É o fim da abertura Além do fim da abertura Além do fim da abertura Sozinho com você E todo em alto Me abraça Esse abraço interessante E meu poder Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Eu me faço, eu me faço Eu me faço distante A fiel não é nada mais Que o céu azul Pra gente voar E meu poder Eu me faço, eu me faço, eu me faço Professor O céu azul Eu me faço, eu me faço E meu poder Me faça E meu poder Eu me faço, eu me faço Me faço, eu me faço Quando eu venho ao meu amor É o final de uma liceia É o final de uma liceia É o que eu sei Minha pequena Eva É a minha sombra Na última sonave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E quando tem algo Me abraça Espaço distante Me corre com teu corpo e grita A força da vivência Minha pequena Minha pequena Mais uma vez pra terminar Minha pequena Eva